Você escuta podcast em português? Quais são os podcasts que você escuta em português? Eu sei que tem muitos podcasts para você aprender português. De fato, eu fiz uma publicação sobre podcasts com conteúdo em português feito para brasileiros. Para que vocês possam consumir conteúdo feito para brasileiros. Existe um momento para você consumir conteúdo de aulas, que seriam tipo os podcasts para você aprender português, e onde vocês devem focar mais, que é o conteúdo nativo do Brasil. Eu quero consumir o que os brasileiros estão consumindo. Se eu estou aprendendo espanhol e estou na Colômbia, eu quero consumir o que os colombianos consomem, para que eu possa falar com eles, para que eu saiba o que eles sabem, para que eu possa ter conversa, temas em comum com essas pessoas. Eu também escuto podcast não sei o que, podcast tal do Brasil. Você também escuta? Mas como? Ah, porque eu vi uma lista de podcasts em português e eu comecei a escutar esse e gostei. Então, deixando aqui a minha recomendação para vocês, escutem podcast. Facilita demais o processo de compreensão, ok? E também de entretenimento e também de conhecimento educativo mesmo. Tem momento também para você escutar podcast ou ver também filmes que são de comédia, que digamos assim, que não aporta muitas coisas, né? Você não vai tipo, minha vida mudou aqui com esses insights, não sei o que e tal. Não, mas tem conteúdo também que faz você matutar mais as ideias. E nos podcasts acontece muito isso. Tem muito podcast bacana demais para que você possa viajar, né? Você pensar em várias coisas. Você aprender, você se educar com vários temas diferentes. Temas do seu interesse também. Mais importante também, né? Que seja até mesmo do seu interesse. Bom também que como o conteúdo é feito para brasileiros, o brasileiro que cria esse conteúdo não está preocupado se um estrangeiro vai entender ou não, entendeu? É tipo, eu criando podcast para a galera do Brasil, para brasileiros, eu não vou estar preocupado em escolher as minhas palavras pensando no estrangeiro que está ouvindo o meu podcast, que não é a maioria das pessoas, a maioria são brasileiros. Não, o cara vai falar como se fala no Brasil. A mina vai falar como se fala no Brasil. Dessa mesma forma nativa. E você vai aprendendo como as pessoas conversam no Brasil. E aí você pode sentir mais como é que é conversar com as pessoas do Brasil, mesmo que você esteja ouvindo podcast. Outro ponto também é que você vai ter episódios com duração variada. Então, digamos que você tem uma hora que você demora no metrô para chegar no trabalho, né? Entre você sair da sua casa ou pegar o carro, o metrô, o que seja, uma hora, 40 minutos. Então você vai lá procurar o podcast que se encaixe mais com essa duração e você escuta um episódio para ir e escuta um episódio para voltar. Lembrando que eu fiz uma lista, ok? Está aí na descrição do vídeo com vários podcasts do Brasil por categoria, ok? Está super bacana. Eu escuto o podcast também que está nessa lista. São muito bacanas. Dois que eu escutei, foi três, na verdade, que eu estou ouvindo. O que eu terminei de escutar, né? Tipo, A Mulher da Casa Abandonada, Projeto Querino também e História Preta. Muito bacana, muito educativo e fala muito sobre história, sobre acontecimentos no Brasil, coisas que você... Não somente no Brasil, né? O História Preta fala de histórias de negros em todas as partes do mundo, né? Eu estava ouvindo recentemente a de Martin Luther King e Malcolm X. E no Brasil, o Projeto Querino fala sobre a história da escravidão no Brasil. Bem pesado, mas muito educativo. Eu falo assim, tipo, eu não sabia da gravidade da coisa da escravidão no Brasil, mas era muito tenso, muito tenso de você ficar assim, impactado. Então você pode consumir esse conteúdo assim, nesse nível histórico e você pode também consumir comédia, ok? Também música, sobre música, sobre qualquer coisa. Hoje em dia, tem podcast para tudo. Tem também os podcast que tem formato tipo documentário, né? Que são bacanas também. Tem até podcast de histórias de terror, né? Se você quer escutar umas histórias macabras aí, para você ficar com medo, você pode escutar também. Quando você está ouvindo esses podcast, muitas vezes, nas entrevistas, quando tem podcast formato entrevista, você vai escutar também recomendação de outros podcasts ou de páginas ou de conteúdo em geral. Eu estou gostando da conversa, mas eu não tinha conhecimento sobre esse assunto. E agora eu vou procurar na internet sobre isso. De fato, dependendo do assunto, você pode até procurar podcast com esse assunto. E aí você descobre outros podcasts relacionados, né? Falando sobre isso. É super bacana que vocês aproveitem a oportunidade de ouvir podcast no tempo morto de vocês, no tempo que você está indo para a universidade, para o colégio, que você está indo para o trabalho, que você está esperando uma fila. Tudo isso é tempo morto. É tempo que você pode aproveitar para algo muito mais produtivo. E você ler alguma coisa, você ouvir algo, é muito bom. Quando você está em público, não sei se acontece com vocês, mas a leitura é em público, com muito barulho, tem muitas distrações. E outra coisa é que você está olhando para baixo, você não pode ir, tipo, caminhando. Então você escuta, você pode caminhar, você pode trotar também. E você pode continuar ouvindo, cozinhando também. Então acontece comigo que eu tenho certos podcasts que eu escuto em horários diferentes, dependendo do conteúdo. E no meu caso também, audiolivro. Eu escuto muito audiolivro em inglês. No caso de vocês, seria em português, ok? Ou em qualquer outro idioma que você está aprendendo. Tem até mesmo audiolivro que eu escuto, que, caramba, eu não posso estar fazendo outras coisas enquanto eu estou ouvindo esse audiolivro. Porque é muito denso. Então eu tenho que parar, eu tenho que sentar. E às vezes, o conteúdo, sabe de uma coisa? Eu vou ler. Porque ouvindo assim, é muito difícil entender tudo. Então eu prefiro ler. Então você vai se dar conta como vai ser o teu ritmo aprendendo com podcast. Eu falo, caramba, esse podcast é melhor escutar quando eu estiver no meu quarto, meia hora antes de dormir, sem computador, sem nada, e você ali, escutando, fazendo anotações, prestando atenção. Então fica a dica aí para vocês dos podcasts. Consumam podcast em português. Se você já consome podcast em português, deixe aí as recomendações, ok? Algum episódio de algum podcast que você fala, nossa, esse episódio desse podcast ficou marcado na minha vida. Ou podcast em geral, mas se você quiser ser mais específico, deixa aí nos comentários. Eu escutei esse episódio sobre tal coisa e sempre, sempre que eu vou fazer coisa X ou Y, eu lembro desse episódio e me ajuda muito. Ok, galera, é isso aí. Espero que vocês aproveitem o conteúdo, ok? Está aí outra vez na descrição do vídeo, para que vocês possam consumir conteúdo em português feito para brasileiros, beleza? Grande abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau.